Tava no escritório com um baita de um calor Sol! Vamos aí que o verão já começou Mas verão sem mulherada, mas verão é um terror Sol! Vamos aí que o verão já começou Agora o lance é achar o vendedor Passou! Nem forte, nem fraca, não contou Vamos aí que o verão já começou Peraí! Quem vai passar bronzeador? Vamos aí que o verão já começou O verão tá bombando! Vamos aí? Tempo com moderação